O governo de Mato Grosso tem olhado com mais atenção para o Vale do Araguaia. A MT-100, uma das principais rodovias da região, está praticamente pronta, restando alguns trechos a serem concluídos. No trajeto de 60 quilômetros que demanda Barra do Garças Araguaiana, as pontes sobre os córregos Pitomba e Ourofino estão sendo encabeçadas. Sim, nós estamos agora terminando, o governo do estado lançou, fez nova licitação, o encabeçamento da ponte da MT-100, do córrego Pitomba e do córrego Ourofino, se vocês passaram por lá já está em execução. E junto a isso o governo do estado está fazendo a licitação de todo o micro-revestimento dessa MT-100 e a sinalização. Na cidade de Araguaia, a MT-100 que corta a Serra da Arnica foi totalmente pavimentada. A estruturação da rodovia vai interligar os municípios do Araguaia ao sul de Mato Grosso, proporcionando um moderno caminho para o escoamento da parte da produção agrícola do estado.